Fala pessoal, estamos agora para dar sequência aos vídeos falando de acaradisco No vídeo anterior falei de aquário, parâmetros para manter Vou falar para vocês agora sobre alimentação do acaradisco Qual a principal alimentação, o principal alimento recomendado para o acaradisco? O mesmo que para qualquer outro peixe Ração, ração de boa qualidade Beleza? Ah, mas não importa o que você vá dar de complemento O básico é você dar uma ração de boa qualidade E uma ração específica para acaradisco, preferência Vou estar montando aquário de acaradisco para comprar ração de acaradisco Ah, mas que ração eu compro? Que marca? Pessoal, existem várias marcas no mercado ótimas Várias boas marcas no mercado Vai do que você vai conseguir encontrar na sua cidade, no seu lojista preferido Ah, mas o que você recomenda? Vou falar para vocês o que eu estou usando no momento aqui na minha loja Com os dois acaradiscos Alimento base, aqui Discos grande, tropical Essa aqui é a ração que eu estou usando como base da minha criação e dos peixes de acaradisco aqui da minha loja Pô, Vitor, mas esse pote é muito grande Pô, só tem um cardumezinho com seis discos Pô, vou comprar um pote com 440 gramas? Não, pessoal Isso aqui foi só para ficar fácil de ver que eu também sou meu cego Aí fica meio facilito aqui Nós temos ela pequenininha Ah, tem só um aquário Pô, mas essa é muito pequena Não tem problema Tem ela média Então pequena, média e grande O que eu vejo o pessoal fazer Que eu acho legal Concordo É o pessoal dar preferência a comprar ração pequena ou média Ah, mas aí vai acabar rápido Não, não é isso Por quê? É legal você acostumar o peixe com outros tipos de ração Como você acabou de falar que você recomenda essa tropical que você usa Sim, recomenda É o que eu estou usando agora Já usei diversos tipos de ração A maioria das rações do mercado eu já usei Pode ser que um dia você está Seu peixe só come isso Um dia você vai no seu lojista preferido Ele não tem essa ração para te vender Você vai comprar outra ração De repente teu peixe vai torcer o nariz e não vai querer comer Por quê? Porque você só está dando uma O que o pessoal costuma fazer Que eu acho bem legal É fazer um mix de rações Em vez de comprar de repente um potão grandão Compra potes menores De rações de marcas diferentes Ou até da mesma marca Mas de tipos de ração diferentes Por exemplo Falei aqui da Tropical D50 Plus Eu gosto muito Da Tropical Dário Plus Essa ração aqui Como o nome diz Ela tem extrato de alho Então ela é bem palatável O peixe gosta de comer ração com alho Não só ração Qualquer alimento que contém o alho Não só o acaradisco Todos os peixes vão gostar de comer Então você também tem a Dário Plus Outra diferença da Dário Plus Para a D50 A D50 Ela é uma Super Colum Enhance Que é isso Uma ração que ela vai Chamar a cor vermelha do peixe Ela tem a taxantina Que é o corante Não corante não O pigmento natural Uma proteína Que chama o vermelho do peixe Ah legal Que a cor do peixe Seja vermelho Fique mais vermelho Mas de repente O cara que tem é um peixe Que não quer que fique vermelho Por exemplo Os discos Yellow O Yellow Diamond Por exemplo É um disco vermelho Com a cabecinha branca Se ele ficar comendo a ração Que tem a taxantina Ele deixa de ser um disco amarelo E começa a ficar alaranjado Então o pessoal Que tem esse disco Com essa característica Não é legal usar uma ração Com a taxantina Então ele vai ter outras opções Por exemplo A Dário Plus Ela não tem a taxantina Então ela não modifica A cor do peixe Uma ração palatável Muito boa Mas não vai modificar A cor do peixe Outra ração Também da Tropical É a Tropical Discs Wild É uma tropical Que foi desenvolvida Para a Discs Selvagem Ah mas o escativeiro Não pode comer Claro que pode Pessoal Claro que pode E essa ração Ela também Ela tem os grãos Mais São soft Um grão mais leve Mais macio Então o selvagem Come mais Come melhor Porque na natureza Ele encontra alimentos Mais macios Por isso que a maioria Dos selvagens Eles gostam muito De comida em floco Então a opção em grão Que combina mais É essa daqui E também não tem As taxantinas Você vê que o grão É marronzinho Não é vermelho Não altera a cor do peixe Falando em selvagem Eu acabei de falar Agora que o Discs Selvagem Gosta de comer ração Que seja Mais molinha Mais macia Eu utilizo Essa ração aqui A Tropical Super Beat Mas com os Discs Selvagens Eles quando chegam na loja Eu começo a alimentar Com ração e flocos Antes de introduzir A ração em grãos Por quê? Porque o floco Rapidinho Ele quando molha Fica bem macio E os Discs Selvagens Gostam mais de comer Essa dica Eu aprendi Com meu amigo Vitor Hugo Quaresma Exportador de acaradisco Tem uma experiência Absurda Talvez o cara Mais entenda De acaradisco selvagem No mundo Ou um dos mais Então ele me deu essa dica Falou Meu xará Vê a diferença Dá flocos E você vai ver Que os selvagens Vão comer melhor Dito e feito Segui a dica E estou passando para vocês Os selvagens Adoram a ração de flocos Mais do que a ração em grãos Está com dificuldade Do selvagem comer Se não for doença Se for só Palatabilidade Da ração Tenta uma ração em flocos Ah Pô mas só pode ser Super Beat Não Não pode ser só super beat Tem várias rações De flocos Ótimas no mercado Seu disco vai comer De boa Pode ficar tranquilo Só ser uma ração de qualidade E de preferência Voltada a acaradisco Uma ração desenvolvida Com tudo que o acaradisco Precisa Para ele se nutrir bem Ainda pegando o gancho De falar de flocos Vou falar dessa ração aqui Ó Astacolo Essa ração aqui Já é o contrário Dessa daqui Em termos de coloração De peixe Essa ração aqui Ela é Muita astaxantina É uma ração Que deixa qualquer peixe Muito vermelho Pô eu tenho lá Um rei de malgoro Que não está muito vermelho O pidio blood Que está meio esmaecido A cor Se der essa ração Vai ficar vermelho Tá Raçãozinha em flocos Também E quem é a astaxantina Pô Vitor Ogumato Só fala da ração A tropical Por que isso? Primeiro que é a ração Que eu mais uso Então eu posso falar mais Que eu estou usando Que eu estou usando No dia a dia Mas não vou deixar Nunca de falar Dessa ração aqui Pessoal Tetra Color Beat Isso aqui Eu fico brincando Que é a Coca-Cola Dos peixes Todo peixe come isso Você dá isso aqui Para disco Para neon Para casco O que for Vai correr É uma ração De alta palatabilidade Muito boa a ração Já usei isso aqui Durante décadas Décadas Houve uma época A gente brinca Pouco depois Das trevas De aquarismo Aqui no Rio de Janeiro No Brasil Que só tinha aquelas rações Horríveis Quando começaram a surgir As primeiras rações Importadas De alta qualidade Eram duas rações Que dominavam o mercado Tetra Cera Então eu usei muito Minhas rações de acaradisco Lá no início do ano 2000 Era Color Beat Depois passei para a Cera Granular Também Ótima ração Vendi os mal de grandões Eu comprava Tinha muito peixe Comprava aquele baldão De 4 quilos Ótima ração também Outra ração muito boa JBL Novo Beat Também para disco Afunda rápido Ação boa Essa aqui até Ela vem com um clique Aqui ó Não sei se dá pra ver Ela vem com um cliquezinho Aqui Pra cair uma determinada quantidade Pra não derrubar Aquela muita ração Dentro da cor Eu acho bem legal Isso aqui Essa sacada da JBL Ração boa Top de linha Também pode comprar Porque vai comer bem Pra não dizer Que só ração É importada Que presta Não tem nenhum completo Se vira lata Poetara Disco Supra Essa é uma raçãozinha Premium Da Poetara Para disco Muito boa Afunda Afunda bem Os grãos São pequenos Os peixes aceitam bem Boa pra dar cor No peixe também Já usei Boa ração Pode comprar Que o peixe Também vai comer bem Eu não tô com o potinho Aqui não Mas tem na prateleira Ali esqueci de pegar A Poetara dia a dia Também muito boa Já usei aqui Bastante tempo A ração da Poetara Uma coisa de Três anos atrás Eu tava dando Só Poetara O pessoal falava Que a ração da Poetara Tá dando problema Na bexiga natatória Do peixe Mas histórias Eu usei aqui Em disco Filhote Adulto Não tive problema Nenhum com isso Os peixes cresceram Super bem Então pode comprar Também a ração da Poetara De boa Vai dar certo Vai comer Falei agora Falei de ração seca Então o que eu quis dizer Com tudo isso Falei pra caramba Falei de um monte de marca Um monte de tipo de ração Mas o básico é Ração seca Grão Dois Flocos São necessários pro peixe Beleza? Fechou? Beleza Ah Vamos complementar então Com o que Essa alimentação O animal Qualquer animal Inclusive nós Os seres humanos A gente precisa Da alimentação diversificada E o peixe não é diferente Então quanto mais diversificar Essa alimentação Melhor o peixe vai ficar Vai ter mais saúde Vai estar mais colorido Vai ficar menos propenso A ficar doente Porque vai estar bem alimentado Então a gente vai começar agora A falar um pouquinho Dos complementos E suplementos Que a gente vai dar O primeiro Que eu adoro É a artemia viva Não sei se vai dar Pra vocês verem aqui Vou tentar mostrar Sem derrubar Pessoal Pessoal Artemia viva Esse é um dos principais Alimentos Pra qualquer peixe Seja de água doce Seja de água salgada Não importa A artemia É um ótimo alimento Rico em proteínas Rico em sais minerais É um alimento Que além dele Ser palatável O peixe gostar O gosto De ele fazer bem Como é um animal vivo Que está ali se mexendo E sentindo o peixe Aí atrás A pegar A comer A caçar Então o peixe Que às vezes não quer comer Está meio chato Está se recuperando De uma doença Isso aqui é o melhor alimento Que você pode dar pra ele E o disco Adora Ah, mas não tem risco De ele transmitir doença Pro disco? Não, não tem Isso aqui é um animal Que vive numa água Hiper salina A muito salgada Então qualquer parasita Que habite essas águas Hiper salinas Eles não conseguem Sobreviver na água doce De uma diferença osmótica Beleza, pessoal? Pode dar artemia de boa Não vai dar doença No peixe de vocês Pode dar É ótimo alimento Vale muito a pena Não é todo lugar Que você consegue Artemia viva É difícil Aqui na loja A gente tem toda semana Às terças-feiras A gente recebe Artemia viva A galera que acompanha O canal E acompanha a gente No Instagram Eu sempre gravo E mostro A galera Chegou artemia viva Pra vocês virem Comprar artemia viva logo Pra poder ter Mas não é todo local que tem De repente na sua cidade Ou até mesmo Seu bairro fica distante Pra vir aqui No seu estado Você não tem acesso A artemia viva Mas você também pode ter Uma outra opção Que é artemia congelada A artemia congelada, pessoal É a biomassa Da artemia congelada Um monte de artemia aqui Que foi congelada Viva E você É mais fácil Que você encontrar Só que você precisa Mantê-la No congelador Essa aqui eu vendo Aqui na loja Pessoal também Tem os potinhos aqui Temos um pouco maior Tal Só manter no congelador Cortar os pedacinhos E servir pros peixes Vou limpar Minha mão aqui Lendo aquário E vou agradecer Qualquer peixe gosta disso Esse aquarezinho aqui Eu tenho Neon negro albino Tetra silver chip Tetra salom Pra jade tail Ramirese Coridoras Todos esses peixinhos Todos esses peixinhos Aqui desse aquário Como outros Eu vou falar com vocês No próximo vídeo São bons companheiros Pro acaradisco São peixes da região amazônica São pequenos tetras Não são agressivos Vem muito bem com acaradisco E se alimentam dos mesmos Dos mesmos alimentos que o disco Então Não tem acesso A artemia viva Você tem a opção Da artemia congelada Pô Vitor Mas não tem artemia congelada Eu tenho na minha cidade Nada Como é que eu vou fazer? Existe uma terceira opção Que é a biomassa de artemia Em conserva Vou dar um exemplo Desse potinho aqui É um dos potinhos Que eu vendo aqui na loja É uma biomassa de artemia Que ela fica numa salgoura Então você não precisa De manter nem refrigerada Você pode deixar lá dentro Guardadinha dentro Do seu móvel do aquário Só abrir Tirar essa artemia Bota um pouco d'água Pra tirar um pouco Daquela salgoura E serve aos peixes Ótimo alimento Ótimo alimento Não é tão atraente Para os peixes Quanto a viva Lógico Ela não se mexe Né? Mas é uma opção Também Esse tipo de alimento aqui Pra não ficar dando Sua ração Pegando o gancho No alimento Em conserva Nessa salgoura A gente tem Esse outro carinha aqui Ó O bloodworms Bloodworms é uma larva De mosquito Muito vendido aí Da forma congelada É um alimento Que ele é bem polêmico Né? Umas pessoas dizem Que dá doença Outros dizem que não Parar e fica aquela briga Dá ou não dá E tal Não sei Né? Pode ser que dê Pode ser que não Eu não posso afirmar Né? Uma coisa eu sei Qualquer alimento Se ele estiver contaminado Ele pode dar doença Se ele não tiver Ele não vai dar doença O bloodworms Tá? Isso aqui ele é capturado Pessoal Na água doce Então Existe sim o risco Né? Já que ele é da água doce Você não tem aquela proteção Do choque osmótico Da diferença Cosmótica Né? O excesso de sal Deve modificar alguma coisa No gosto Ele não fica tão palatável Quanto Mas mantém ali A sua propriedade Nutricional E o animal come sim Pode dar E o doce Sem problema Aqui pros bris Outra opção Essa que eu gosto muito São os patês Vou falar Desse patê aqui Esse aqui é o patê De esta xantina Esse patê aqui É o que faço Tá? Hoje mesmo Fui na feira Comprei lá os ingredientes Tá? E amanhã Galera que tá esperando aí Amanhã vai sair patê Só tem coisa boa Pessoal Camarão Coração Alho Nesse caso aqui Esta xantina Só coisa boa Os peixes adoram Eles gostam muito de patê Vou dar uma moleza Pra esses caras Que tão aqui atrás De novo Só pra você ver Olha como é que eles gostam Pessoal Qualquer peixe gosta disso Qualquer peixe Inclusive O acaradisco Essa receita Eu vim desenvolvendo Ao longo dos anos E já mudei Ingredientes Tirei Até que eu cheguei Numa receita Que eu considero Ideal Tanto nutricionalmente Como em termos De palatabilidade Pro animal comer Não me pergunte A receita Que eu não falo Não adianta Vem comprar aqui Na loja Que tem pra vender Pra vocês Muito bom Brincadeza A parte muito bom O alimento Tá pessoal Vale a pena Eu uso principalmente Pra crescimento de filhote Filhote cresce muito Então eu faço Basicamente duas receitas Uma com a stachantina Que é pra além do crescimento Chamar cor vermelha No peixe E uma com espirulina Que além do crescimento Ela não modifica A cor do peixe E em série ainda Uma fonte de proteína vegetal Também né Então boa opção De alimento pra vocês Só passar aqui na loja Que eu tenho E vou falar também De alguns alimentos Complementos alimentares Alimentos vivos Ou congelados Que eu tenho aqui na loja Mas que o disco Não aceitou bem Às vezes o cara Fica naquela ânsia De comprar e tal Pô mas Não aceitou legal Vou dar exemplo Pra vocês Essa aqui é a larva de mosca Larva de mosca doméstica Mulher adora né Mas a magenta Isso aqui pessoal né Mosca retirada Ela é larva retirada Do lixo não tá pessoal Isso aqui é comprado De um biotério Uma pessoa que cria Com todo cuidado De higienização Dos animais Então é livre De contaminação Essa larva de mosca aqui Ela é uma ótima Ótima fonte de proteína Ótima fonte de proteína Tem cerca de 50% de proteína Vários peixes carnívoros Adoram aqui Especialmente Baiacu Mudskipper Porboleta africana Ciclídeos Eles adoram Essa larva de mosca Mas Por incrível que pareça Os acaradiscos não pegaram Tentei aqui Pro selvagem Pros nascidos aqui E não gostaram Me pergunte por que né Então Eu posso recomendar Isso aí pra outros peixes Pra acaradiscos Eu não recomendo Porque realmente Não rolou Outro alimento Que os peixes adoram Mas que não combinou Muito bem com o acaradisco É a larva do besouro Do amendoim pessoal Mas essa aqui Não é nem por causa Do gosto não É porque essa larva Via de regra Ela fica flutuando E o acaradisco Ele não gosta de comer Na superfície A preferência dele É comer no fundo Então uma larvinha Vou pegar uma aqui Pra mostrar pra vocês Ela é tipo uma tenebra Pequenininha Tá vendo Essa larvinha aqui Rica em proteínas Rica em gorduras Mas pelo fato De ela estar sempre Na superfície Os discos não gostaram não Não subiram pra pegar Quem gostou Que eu tenho aqui na loja Foi o Aruanã filhotinho Pô ela adora isso aqui Eu vivo dando Vou botar aqui pra ver Se ela vai pegar Ó já viu Pegou ela Filhotinho de Aruanã Adora essa larvinha Larva de milho Que ela também gosta Pessoal Como é o contrário É basicamente Pelo local Que o animal se alimenta Né pessoal O animal que se alimenta Na superfície Ele aceita bem Um alimento Que fica flutuando Ó o Aruanã Como é que gosta Larvinha de mosca Sucesso garantido Com o Aruanã Já o disco Como o alimento Não afunda O disco não Pega legal Então pessoal Acho que é isso Deu pra falar o básico De vocês Sobre alimentação de disco Então Ração como base Aí você pode complementar Com o artêmio Com o bloodworms Com o pate E você vai ter Certeza de que o peixe Vai estar bem alimentado Né Quanto mais você Botando complemento Mais ele vai ficando Interessado em você Mais vai ficando manso Mais vai chegando Pra frente do Aquário Quando te ver E é garantia de sucesso Com o Aruanã Beleza Então fica ligado aí Que daqui a pouco Eu vou fazer um vídeo Pra vocês Falando dos companheiros Do Aruanã Dos peixes Que podem viver bem Com o Aruanã Beleza Um abração E tamo junto